Você já parou para pensar no poder que a extração de água subterrânea tem sobre o nosso planeta? Um estudo recente revelou algo surpreendente. A extração intensiva de água subterrânea está deslocando o eixo de rotação da Terra. Isso mesmo, estamos mexendo com a própria dança cósmica do nosso mundo. Vamos explorar os detalhes dessa pesquisa e entender como isso afeta o nosso planeta. Bem-vindos ao nosso canal! Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Prepare-se para se surpreender. Para entendermos como a extração de água subterrânea está impactando o nosso planeta, precisamos primeiro compreender o que é o eixo de rotação da Terra. O eixo de rotação é um ponto imaginário que liga os polos norte e sul, e é ao redor dele que a Terra gira. Normalmente, esse eixo sofre movimentos sutis devido a variações naturais no campo gravitacional da Terra. No entanto, pesquisadores descobriram que a extração intensiva de água subterrânea está acelerando esse movimento. Entre 1993 e 2010, o eixo de rotação da Terra deslocou-se cerca de 80 centímetros para o leste. Esse deslocamento é resultado da redistribuição de grandes massas de água devido à interferência humana nos aquíferos. A água subterrânea, quando extraída, evapora para a atmosfera ou flui para os rios, eventualmente chegando a OS Oceanos. Esse movimento em larga escala causa uma redistribuição significativa de massa na Terra, afetando tanto o eixo de rotação quanto o nível do mar. Os efeitos desse deslocamento do eixo de rotação vão além da própria mudança no movimento da Terra. A redistribuição da água subterrânea também afeta o nível do mar. A água que é bombeada dos aquíferos acaba evaporando para a atmosfera ou sendo descarregada nos rios e, por fim, chega nos oceanos através da precipitação ou desague. Essa grande redistribuição de água aumenta o volume dos oceanos, contribuindo para o aumento do nível do mar. Estudos anteriores estimaram que a extração de água subterrânea entre 1993 e 2010 contribuiu com mais de 6 milímetros de aumento no nível do mar, o que pode ter sérias consequências para as cidades costeiras ao redor do mundo. Os cientistas descobriram que a redistribuição das águas subterrâneas tem o maior impacto na deriva rotacional dos polos geográficos da Terra, superando até mesmo outros fatores climáticos. Durante o estudo, foi observado que a maior parte da água redistribuída estava localizada no oeste da América do Norte e no noroeste da Índia, ambas em latitudes médias. É importante destacar que a extração de água subterrânea afeta principalmente o movimento de rotação da Terra e não as estações do ano. O eixo de rotação naturalmente varia alguns metros ao longo de um ano, então a variação de cerca de um metro ao longo de duas décadas não terá um impacto significativo no clima. Essa descoberta levanta algumas preocupações importantes sobre o futuro do nosso planeta. Com o aumento das secas causadas pelas mudanças climáticas, é provável que a extração de águas subterrâneas se intensifique. Isso pode levar a um aumento ainda maior na redistribuição da água e, consequentemente, no nível do mar. Como moradores da Terra, é crucial que tomemos consciência desses impactos. A preservação dos aquíferos e a redução da extração de água subterrânea em regiões sensíveis podem ajudar a mitigar esses problemas. No entanto, será necessário um esforço coletivo de longo prazo para garantir resultados significativos. E assim, chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado de explorar essa descoberta fascinante comigo. A extração de água subterrânea está influenciando o movimento da Terra, afetando tanto o eixo de rotação quanto o nível do mar. É fundamental que continuemos pesquisando e buscando soluções sustentáveis para proteger nosso planeta. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e nos vemos em breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho